Exulte o coração dos que buscam o Senhor 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 Cantai, entoai salmos para Ele Publicai todas as suas maravilhas Gloriai-vos em Seu nome que é Santo Exulte o coração que busca a Deus Exulte o coração dos que buscam o Senhor Exulte o coração dos que buscam o Senhor Procurai o Senhor Deus e Seu poder Buscai constantemente a Sua face Lembrai as maravilhas que Ele fez Seus prodígios e as palavras de Seus lábios Exulte o coração dos que buscam o Senhor Exulte o coração dos que buscam o Senhor Descendentes de Abraão, Seu servidor E filhos de Jacó, Seu escolhido Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus Vigoram suas leis em toda a terra Exulte o coração dos que buscam o Senhor 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 Exulte o coração dos que buscam o Senhor